Todo mundo já foi aliciado no Brasil, e aliciar esse pessoal do 8 de janeiro, isso é uma loucura da 17 anos com camarada, que foi lá, que foi lá, é um golpista com um pedaço de pau, só no Brasil, golpe é com metralhadora, com tanque de guerra, aquilo não foi golpe nunca, aquilo foi um bando de bagunceiro, tem que ser condenado, mas não há 17 anos. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal, e a maioria não ativa as notificações, e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo, então ajuda a gente aí, brigadão. Esse programa de hoje eu vou fazer um negócio muito mais inusitado, eu vou elogiar o Valdemar, Valdemar da Costa Neto, e quem acha que eu defendo o Valdemar da Costa Neto, eu acho que não viram a entrevista que eu fiz com ele no Espiros nos Is, quando eu tava na Jovem Pan ainda, onde eu encurralei o Valdemar e ele fez uma das piores entrevistas que eu já vi alguém fazer na minha vida, e eu fiquei preocupado. Mas o Valdemar se pronunciou sobre as eleições da presidência da Câmara, bota aí o vídeo do... O que eu acho? Nós vamos ter que nos alinharmos com o Arthur, que tem o comando na Câmara. Eu ouvi de alguns parlamentares do PL, que eles temem que Hugo Mota seja uma marionete de Lira, que é um parlamentar muito jovem, dizem que, enfim, eles têm esse temor. E também, alguns trouxeram a questão da anistia. A anistia é algo preponderante pra ter esse apoio? Sim, lógico, nós vamos querer. Inclusive, eu quero conversar com o Arthur, liguei pra ele hoje, pra falar, Arthur, vamos ver esse negócio pra gente discutir esse assunto logo, porque você pode começar a trabalhar a anistia, você como presidente, pô pra começar a andar, nomear a comissão e começarmos a andar, que nós queremos incluir o Bolsonaro aí. Eu vou parar um minuto aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tá vendo agora. Primeiro, estamos vendo o PL usar o poder que o partido tem de maior bancada da Câmara dos Deputados. Chega desse negócio de apoiar candidato, que não tem compromisso nenhum com o grupo político. Agora, tem um segundo componente aqui que é muito bom, é virar e falar o seguinte. Ora, você me mostra primeiro boa vontade de o que você tá fazendo, eu quero que você sinalize primeiro. Esses acordos de, ah, eu vou fazer uma cartinha de desculpa pro Temer, do Michel Temer, pro Alexandre, e depois o Alexandre promete que vai encerrar os enquetes. Eu não vou falar aqui num linguajar muito chulo, mas parece aquelas coisas que alguns amiguinhos na escola faziam. Ah, você faz um pouquinho primeiro comigo e depois eu faço contigo. Aí, nunca vem a contrapartida. A gente sempre entra nesse negócio. Quando eu falo do negócio do acordo Caracu, onde eles entram com a cara e a gente entra com o resto. Não, pô. Peraí. O Guilherme é presidente da Câmara agora, não precisa esperar a sucessão. Então, se a contrapartida é a troca do apoio, pode começar, bem dito pelo Valdemar, você pode começar a dar os passos agora. Agora. Vai ser uma guerra. É um beneficiário da Anistia. Sim, vai ser uma guerra. Visando as eleições de 26. Lógico. Mas aí tem outras também, outras condenações que já determinaram que tá em elegível até 2030. Sim. Vamos colocar a hipótese que a Anistia passa. E as outras condenações? Não, não. Se tiver Anistia, tá tudo zerado. Zera tudo. Nós vamos colocar exatamente o que tem andamento que tem. A ideia é elaborar um terço que abarque tudo. Lógico. Todo mundo já foi aliciado no Brasil. E aliciar esse pessoal do 8 de janeiro, isso é uma loucura da 17 anos com um camarada que foi lá, é um golpista com um pedaço de pau, só no Brasil. Golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Aqui não foi golpe nunca. Aqui não foi um bando de bagunceiro, tem que ser condenado. Mas não há 17 anos. É sim. Absolutamente perfeito. Então, a ideia do Valdemar é condicionar o apoio do PL ao candidato do Arthur Lira, o deputado Hugo Mota, condicionar isso ao andamento do PL da Anistia. Isso de ser iniciado agora é a coisa mais importante. É óbvio que o Valdemar não está sendo o campeão dos direitos humanos no Brasil. A razão pela qual ele quer correr com a Anistia é muito simples. Ela reabilita o presidente Bolsonaro para concorrer em 2026 e o partido do Valdemar não vai ficar desfalcado. Isso dá uma cagada também nos inquéritos em andamento no STF. A ideia central do Valdemar é tornar o Bolsonaro elegível, o que é absolutamente correto, legítimo. Só que o efeito colateral disso é um benefício, e talvez não, certamente é até mais importante para quem não está pensando em política partidária, que é a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro, muitos dos quais foram condenados a penas muito maiores que de traficantes, de homicídio, de estuprador, etc. E é também um contrapeso, é um feio contrapeso ao STF. Ah, mas Paulo, o STF diz que pode tornar inconstitucional a lei da Anistia. Aí eu vou pegar uma pipoca e vou ficar assistindo esses vagabundos, vários dos quais são filhotes, ou foram anistiados diretamente, ou são filhotes da Anistia dada pelo meu avô, dizendo que tudo bem anistiar o terrorista que sequestrou o embaixador que está lá comentando na Globo News, a outra que era terrorista que foi presidente e agora está presidente do BRICS, o outro terrorista que foi lá fazer cirurgia plástica em Cuba e que hoje é um dos cabeças do governo do PT. A outra que está lá também comentando economia na Rede Globo. Tudo bem anistiar todos esses vagabundos, mas a Dona Maria, que estava lá no 8 de janeiro com uma Bíblia e um terço na mão, não, é essa nunca. E pode trocar também, pode inverter. Tudo bem o militar que supostamente cometeu tortura. Esse pode ser anistiado. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal já falou sobre a Anistia, sobre a validar a lei da Anistia criada pelo meu avô, sancionada pelo meu avô, que pacificou o Brasil e manteve o Brasil em paz por... Anistia é de 79. Façam as contas aí. 45 anos. É isso, né? 80, 90, 10, 20. 45 anos. Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal dizer que... Ó, às vezes a gente precisa forçar a mão dos nossos adversários para que eles errem muito. Eu já expliquei o quão importante foi o X ter saído do Brasil. Vivo falando isso aqui todo o programa. É isso, a gente vai forçando a mão para o inimigo errar, pô. Vamos torcer. O Congresso vai fazer a lei da Anistia e o STF vai dizer que a lei da Anistia não vai passar. E está correta o entendimento do Valdemar, que me parece o entendimento também do Bolsonaro, embora eles não possam se comunicar. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles, é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que, o que é bom, chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Faça um tal do triple C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado.